Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus, numa tremenda polêmica com os saduceus, fala da realidade do casamento, mas fala desta realidade olhando para a vida eterna, porque é exatamente para esta direção que os saduceus provocaram Jesus, para a ressurreição e é interessante que é exatamente neste contexto que o sacramento do matrimônio adquire o seu verdadeiro significado, por quê? Porque o matrimônio é um sacramento transitório. Sim, veja, é importante dizer o seguinte, todos os sacramentos são transitórios porque no céu não haverá sacramentos, mas o que acontece é o seguinte, é que existem sacramentos que deixam em nós marcas indeléveis, marcas que nós carregaremos para a eternidade, o batismo deixa uma marca que nós carregaremos para a eternidade, a crisma deixa uma marca que nós carregaremos para a eternidade, a ordenação deixa uma marca que nós carregaremos para a eternidade, mas o matrimônio não será carregado para a eternidade, por quê? Porque Ele tem uma função transitória que é apontar para o verdadeiro matrimônio. Jesus, no Evangelho, fala que no céu nós seremos como os anjos, sim, seremos como os anjos, mas podemos aprofundar mais ainda esse conceito que os anjos estão unidos a Deus de uma maneira que Deus é tudo para eles, então aqui nós já vemos aquela realidade que é o matrimônio espiritual da humanidade com Deus no céu, nós ouvimos em todas as nossas missas felizes os convidados para a ceia do Senhor, essa ceia do Senhor, nós sabemos é um banquete nupcial, felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro, felizes os convidados felizes para estar com o Cristo junto com Ele por toda a eternidade, então, quando você for a um casamento, lembre-se que ali você tem um casal que está se casando, o esposo e a esposa e geralmente você tem lá um padre celibatário que não é casado e ali existe uma espécie de diálogo silencioso, o casal diz para o padre, padre, todos fomos trazidos a esse mundo para nos casarmos, todos temos um casamento e o padre lembra o casal, sim, mas o casamento definitivo não é esse que vocês estão celebrando, é este que eu já estou vivendo no meu celibato, a união com Cristo, a união da humanidade com Cristo. Neste contexto, então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê uma união com Cristo, veja, no sacramento do matrimônio, o homem e a mulher serão uma só carne e nós, como podemos estar unidos a Cristo? Bom, a união com Cristo é mais profunda, existe a união de uma só carne quando nós comungamos, mas existe uma outra união que nós precisamos manter o dia inteiro, é a união de almas, ou seja, a nossa alma precisa estar unida à alma de Cristo de uma maneira que verdadeiramente os sentimentos Dele sejam os nossos, como diz São Paulo aos Filipenses no capítulo 2, tendem vós mesmos os sentimentos de Cristo Jesus, mas como eu vou ter esses sentimentos, onde eu vou arranjar, onde eu compro esses sentimentos? Bom, aí nós precisamos do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem vem, digamos, unir matrimonialmente o nosso coração ao coração de Cristo, a nossa alma, a alma de Cristo, exemplo glorioso e fulgurante desta união é a alma de Nossa Senhora, sim, o coração, o Imaculado Coração de Maria se une verdadeiramente à alma de Cristo e de tal forma que nós podemos dizer que esses dois corações são um só coração e esta é a obra do Espírito Santo. Este matrimônio espiritual deve acontecer com a humanidade inteira, comecemos aqui na terra para vivê-lo em plenitude no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.